Ao fim dar mais um capítulo deste dia, inclino-me em profunda gratidão pelas dádivas que permearam cada hora. Agradeço pela jornada vivida, pelas experiências que moldaram meu ser e pelas oportunidades de crescimento que se revelaram nos momentos desafiadores. Neste instante sereno, permito que minha alma se harmonize com a quietude da noite, agradecendo especialmente pela saúde que permeou meu corpo e mente. Cada batida do coração é um eco de vida, um lembrete da maravilha que é existir. Agradeço pelas relações que me sustentam, pelos sorrisos compartilhados e pelas conexões que transcendem o tempo e o espaço. Cada interação é um presente precioso que enriquece minha jornada. Ao recolher-me ao abraço da noite, rogo por paz e tranquilidade para o mundo, para aqueles que enfrentam desafios e para os corações que buscam esperança. Que a luz da gratidão ilumine os cantos mais escuros da existência, dissipando as sombras da inquietude. Com humildade encerro este dia, confiante de que a gratidão é a chave que desbloqueia a porta para um sono sereno e um despertar renovado. Que a noite me envolva em seu manto de descanso, preparando-me para receber o amanhecer com gratidão renovada. Amém.